E que parceiro, estamos aqui para mais um vídeo, desta vez é um vídeo longo, sim, é verdade. Vocês já poderiam saber isto se me seguissem no Insta, por isso o meu Insta vai estar aí embaixo. Mas hoje o vídeo é sobre 5 lugares que muita gente conhece, mas não sabe onde fica ou como chegar lá. Ou seja, este vídeo é para quem quer viajar. Então vamos já para o nosso top 5 e é o Taj Mahal. Para quem não sabe, o Taj Mahal localiza-se aqui na Índia. Ele é um autêntico mausoléu, lindo e maravilhoso e com uns detalhes incríveis. Um dos seus maiores destaques é o mármore branco. Ele foi construído em memória de Mun Taj Mahal, que era a mulher do imperador Sahar Jaha. Este monumento localiza-se na cidade de Agra. E esta cidade não tem só o Taj Mahal como uma grande atração, como também o Forte de Agra. Contudo, nós não precisamos sair do monumento para ter uma grande atração. Porque nós temos grandes jardins e, por si só, bonitos demais. Todavia, eu quero chegar lá. E como eu faço? Simples. Nós temos aqui Nova Delhi, que é a capital e, provavelmente, na minha opinião, é o ponto mais fácil. Porque acredito que vocês vêm de avião e têm lá um aeroporto. Pois, a partir de lá, vocês podem apanhar vários tipos de transporte. Seja autocarro, seja comboio. E vão até a cidade de Agra. Como o Taj Mahal fica, literalmente, no centro, é muito fácil a locomoção até lá. Ao chegarem a Agra, vocês não necessariamente têm que ir para o Taj Mahal. Porquê? Porque vocês têm uma panóplia de oferta, nomeadamente na gastronomia. Porquê? Vocês podem experimentar o biryani e o tandoori. São duas comidas muito conhecidas na cidade. E depois, vocês têm os artesões, que fazem peças em mármore. Também fazem joias e, por fim, o mais importante, tapetes, porque faz muito parte da cultura deles. Vocês já sabem, tapetes, soltões, uuuh, voar. E isto tudo é influenciado pela cultura mongol. Os mongóis tiveram muita presença naquela cidade. Agora, vamos para o top 4 e é a Ilha da Páscoa. Esta ilha é extremamente conhecida pelos seus mohai. E o que é que são os mohai? São estátuas gigantes que ninguém sabe onde fica. E de onde vem? Sim, muito bizarro. Para quem não sabe, a Ilha da Páscoa é uma ilha pertencente ao Chile. Sim, estranho, muito longe, porque ela localiza-se no meio do Pacífico e o Chile está muito longe deles. Mas, vale a pena ir lá. Porquê? Porque lá, simplesmente, tem paisagens vulcânicas, águas cristalinas e uma praia branca. E depois, tem uma excelente cultura, que é os Rapa Anui. E eles são extremamente conhecidos pelas suas danças tradicionais e pelo canto, ou Cántico Polinésio. Só é pena é que elas sofrem um grande risco de desaparecerem, porque a Ilha da Páscoa tem sofrido uma forte exploração para a produção de óleo de palma. Então, triste. Mas, vamos tentar preservar esta beleza natural. Por conseguinte, como é que conseguimos chegar lá? Ok, admito que é muito mais difícil que o Taj Mahal. Então, nós temos que ir para Santiago, no Chile, que é a capital do Chile. E depois, temos dois métodos. O mais difícil, que é o barco. E depois, o mais fácil, que é avião. Até a Ilha da Páscoa. Seguimos agora para o top 3. E o top 8 é Petra na Jordânia. Para quem não sabe, Jordânia localiza-se no Oriente Médio, mas isto é necessário dizer, porque há muita gente que não sabe. A cidade de Petra é mundialmente conhecida, visto que é um tesouro arqueológico, que lá chama-se Al-Kazne. Esta cidade é uma cidade antiga esculpida nas rochas, que tem estreitas gargantas de rocha. Além disso, lá nas rochas também estão esculpidas tumbas. E não só, como também outras estruturas que são atualmente um tesouro arquitetónico e arqueológico. Ah, mas como eu chego lá? Simples. Para começar, vocês têm que ir ter a Amar, que é a sua capital e onde tem um aeroporto. Mas vocês têm que amar mesmo. Isto porque depois para chegar a Petra é um horror. Porquê? Porque vocês têm uma viagem muito longa e só têm duas opções. Táxi e autocarro. Mas, vale a pena. Porque vocês vão passar por paisagens desérticas, mas depois em oásis. Incrível. Os jordanianos são habitantes da Itália. Não, mentira, da Jordânia. E o que é que tem de especial? Eles são extremamente calorosos. Outra coisa muito interessante. Os guias turísticos, eles dão-nos uma vasta riqueza de informação do local. Até porque aquele local tem história. Porquê? Porque é o berço quase do mundo, principalmente para os cristãos. Passamos agora para o top 2, que é Stonehenge. Este, muita gente conhece porque é um monumento extremamente icónico e misterioso. Ele está localizado no Reino Unido. Então, eu quero que vocês tenham noção do que é estar à beira, sim, de pedregulhos gigantes de arnito, que alguns podem atingir 4 metros de altura e 25 toneladas de peso. Isto construído há milênios de anos atrás e, além disso, sem máquinas. Quer-se dizer, em pleno século XXI não arranjam uma cadeira de avião para a Teis Carla, mas há milhares de anos atrás já conseguem fazer 25 toneladas espetadas no chão. Incrível. Ou seja, a solução da Teis Carla é ficar no chão. Mas agora, fora de brincadeiras, mais uma vez, não se sabe realmente qual é a utilidade, mas pensa-se em que seja ou fins religiosos, através de rituais, ou até, possivelmente, para fins astronómicos. Porquê? Porque, sempre que o sol incidia numa pedra, a sombra saia do outro lado, mas quanto mais o sol, mais alto, menos sombra, mas quanto maior a inclinação dos raios solares, aumenta a sombra e, assim, ajudava as pessoas a verem as horas. Mas, como é que eu, então, eu chego lá? Simples. Então, nós podemos usar várias formas porque essa região é muito acessível, porque está na região Wildshire, que fica muito próximo de Londres. Então, nós apanhámos um avião, vamos para Londres e, depois, de Londres, apanhámos um metro até Salisbury, que, já agora, lá, tem um monumento também muito bonito para visitarem, que é a Catedral de Salisbury. Contudo, se quiserem ir para Stonehenge, é só seguir ou de autocarro ou de táxi e chegam a Stonehenge. Top 1! E, por fim, agora, nós iremos explorar as Dunas Vermelhas da Montanha das Tabelas. Esta, que está localizada na Namíbia, este país que fica na África Subsaariana. A montanha está dentro do Parque Nacional de Namíbe. E, lá dentro, é que tem a Montanha Vermelha, que é extremamente bonita. Além de ser duna maior do mundo, tem cores vibrantes. Ou seja, excelente para tirar uma foto. E, então, com o pôr de sol é que fica incrível. O maior problema é como nós chegámos lá. Sim! Para começar, nós temos que ir para a capital de Namíbia, que é Vindhok. E, depois, nós temos que ir até esse tal Parque Nacional de Namíbe. Só que a viagem de Vindhok até Namíbe é muito complicada. Porque temos de ir de carro. E, como temos de ir de carro e ir a muito quilómetro, torna-se um pouco difícil para um turista. Apesar, como é lógico, não vamos ser nós a conduzir. Mas, não deixa de ser um pouco chato. Contudo, nós podemos aproveitar várias coisas que nos oferecem a viagem. O quê? Os safaris africanos. E, depois, as próprias paisagens africanas, que são também surpreendentes. Não só pela sua natureza, como também pela sua biodiversidade de animais. E eles têm costumes culturais únicos. Porquê? Porque eles têm lá uns povos, que são duas tribos, basicamente, com influências africanas e influências europeias, como os rimba e os herreiro. Além de verem aquela paisagem deslumbrante, também podem conhecer novas culturas. Então, foi esse o vídeo. Foi um pouco curto, mas eu preciso do vosso feedback para saber se vocês gostaram, se não. E, ao mesmo tempo, deixarem o vosso like, se gostaram. O vosso comentáriozinho. O principal, que é compartilharem com toda a gente, porque o canal tem que crescer. E, por fim, não é lógico, subscrever o canal. Se gostaram e conhecem algum lugar, ou já visitaram, digam-me aí nos comentários, para eu saber, que é importante. Então, espero que tenham gostado e fui. Obrigado.